Pode falar, rapaz. Ah, eu... Eu vim aqui, né, doutor? Eu vim aqui. É, eu vim. Ah, eu vim e foi por causa disso. Olha. Olha aqui. Dá uma olhadinha aí, doutor. Círio Serqueira é você? Não, senhor. Eu sou atropelado. A extrativação é para Círio Serqueira. E não é para hoje. Muito menos essa hora da noite. Não, eu sei, doutor. Eu sei, eu sei. É que eu sou muito amigo de Círio, não sabe, doutor? E andaram dizendo aí que ele tem culpa no atropelamento. Ele não tem culpa nenhuma, doutor. Nem Círio, nem Bruna, ninguém. Se tem um culpado, oi, está aqui diante do senhor. Esse culpado sou eu, doutor. E como é o seu nome? É Soró. Sabe o que é, doutor? É que desde que eu era pequenininho, que o pessoal me chama de Soró porque eu... Doutor, eu não tenho cara de Soró? Soró? Eu não sei o que é isso, não. Nem ninguém sabe, doutor. Ninguém sabe o que é um Soró. Mas que eu tenho cara de Soró, eu tenho. 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 Venho na frente, hein? Tentar livrar a cara do seu amigo. Levante os antecedentes desse Círio Serqueira. Sim, senhor. Quero tudo sobre ele. Ok. Vamos ver se o seu amigo nunca esteve sujo com a justiça. O negócio que o senhor falou, né? Fala aí no nome de Círio, fala. Fala. Você tem certeza que você se lembra bem do acidente? Ô, doutor, é como se fosse hoje, doutor. É como se fosse hoje. Olha, eu vim andando, meio dormindo, meio acordado, não sabe? Aí, quando eu vim chegando assim, bem na entradinha da rua, aí os dois apareceram na esquina. Se eu tivesse olhado direito, né, doutor? Aí, não tinha acontecido dela ter me atropelado. Ele, então, Círio? Ih, esse aqui não tem culpa de nada, doutor. Nem Círio, nem Bruno não tem culpa. Se tem um culpado nessa história, sou eu. E eles te socorreram depois do acidente? Eles o quê, doutor? Socorreram. Ah, o senhor quer dizer acudiram? É. Ah, estão me acudindo até hoje, doutor. Olha, eu era um soror, doutor, um soror qualquer que andava carregando um carrinho pelo meio da rua. Pois, olha, doutor, Círio me levou para morar na casa dele. E Bruna, olha, Bruna, arrumou um emprego na chaca da avó dela, olha, eu moro lá com ela na mesma casa, tudo junto, como se fosse, olha, carne e unha, doutor. Eles não tem culpa de nada, doutor. Nenhuma, nenhum óleo. O senhor pode acreditar no que eu estou dizendo. Se eles têm culpa, é de terem me ajudado, doutor. Certo. Fazendo coisa que hoje nem pai está fazendo para filho, pois eles fizeram por mim. Por isso que eu vim, né, doutor? Eu sei que eu não fui chamado, mas eu vim na frente porque estava com medo de maltratar os bichinhos, né, doutor? Doutor, não vão fazer nada com eles, não, vão? Não sou eu que faço, soror, é a justiça. De qualquer maneira, posso lhe adiantar que o bom senso vai determinar o arquivamento da ação. Quer dizer que o bom senso vai fazer do negócio da ação? Ô, doutor, faz uma coisa, explica esse negócio mais miudinho para mim, como é? Já que você está assumindo a culpa e é a própria vítima, não há por que levar adiante a ação. Ah, sim, quer dizer, os dois estão livres, não é, doutor? Não. Primeiro vão ter que comparecer, soror. Todos os intimados vão ter que comparecer para o depoimento. Bruna, não sei quem é, nem se já foi intimada. Mas, mas eu já posso dizer para eles que o senhor não vai prender ninguém, né? É, pode, dizer. É, eu vou dizer que eles têm que vir aqui, não é, doutor? Mas é só para conversar que o delegado é um muito bom, um muito bonzinho, não é isso, doutor? Eles terão que comparecer, principalmente, este seu amigo, Círio Serqueira. Doutor, o que é que o senhor está vendo nesse papel aí, doutor? Ah, é o histórico do seu amigo, Sorão. É o histórico. São os antecedentes dele com a justiça. Quer dizer que Círio, então? Melhor não confiar tanto nele. Creio que esse Círio Serqueira não é exatamente o bom moço que você pensa que é.